E aí, tomando o primeiro ao quinto, tudo bem com vocês? Então, continuando a nossa semana em nossas aulas de ginástica, a gente já viu bastante sobre a história da ginástica, já viu também ontem o equilíbrio, o avião, o avião chutando. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai conhecer um movimento diferente. Alguns chamam de espacate, que é a abertura no chão, e também grande ET, quando esse movimento é usado na ginástica. Na ginástica, geralmente, de competição, na ritmo, na artística, enfim. Então, como é que vai funcionar? Para todo exercício, primeiro a gente faz um alongamento. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar alongando o nosso braço, que esse aqui eu já ensinei ontem, né? A gente pode mexer um pouco assim, né? E a gente vai pegar lá no ombro. E vai colocar o queixo aqui, se quiser, a mão aqui assim. Aqui eu acho melhor. Pode colocar a cabeça sobre o ombro e contar até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fechou. Com o outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fechou. Podemos mexer também assim, por cima e por baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse aqui eu senti estravar um pouco, estava muito tempo parado. Então, isso acontece com a gente, que a gente às vezes fica a tarde inteira no computador estudando, ou fazendo tarefa, ou vendo live, vendo aula, né? E é como a gente fica muito tempo parado, é assim como a gente se exercitar, fazer bastante movimento, para a gente não ficar com dor nas costas, dor no joelho, dor aqui. Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios diferentes, porque o espacate vai usar bastante as nossas pernas. Então, por exemplo, o primeiro é fazer assim, ó. E a gente vai se abaixar para tentar pegar ele. Ah, professor, como é que eu tenho que fazer? Assim. Ah, professor, está me doendo muito aqui atrás. Se quiser dobrar um pouquinho o joelho para conseguir puxar lá o pé, pode fazer. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fechou e com a outra perna também. Então, ó, bota o pé assim, né? Com o calcanhar no chão. E, ah, professor, eu também não alcanço. Não tem problema. Ou eu pego lá embaixo, tudo bem. Se quiser dobrar um pouquinho para ajudar, fiquem à vontade. Um, dois. Lembrando que se o joelho estiver assim, não está alundando a nossa perna. Então, ó, puxa e estica o joelho. Né? Alunga o joelho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Também aquele que a gente já fez ontem, que é para bastante equilíbrio. Que a gente usa na ginástica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Joga lá na frente. Professor, cai. Na hora que eu estava fazendo, não consegui. Tem problema. A gente tenta de novo só essa transição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com a outra perna também. Então, puxa lá atrás. Ah, professor, não consiga. Está muito rápido. Então, ó. Faz devagarzinho. Olha para o ponto fixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a gente vai fazer uma sessão sentada. Porque vocês já viram com o espacate? Ele é aquele movimento que, né? A gente fica assim, faz a abertura da nossa perna total. Como se, por exemplo, o máximo que eu consigo ir é aqui assim. Vocês podem ir o máximo que vocês conseguem. Colocando a mão no chão, depois a mão aqui, né? Eu lembro que lá na escola, não sei se no terceiro ou quarto ano, tem algumas ginastas. Elas conseguem fazer o espacate, porque treinam bastante essa flexibilidade. Eu, como não treinei tanto assim de flexibilidade, ainda não consigo. Mas estou trabalhando. Então, a gente vai, né? Alongando aqui, alongando aqui, alongando tudo. E pode contar até dez também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, professor, eu consigo chegar até o chão. Perfeito. O espacate já está quase completo. Ah, professor, ainda não consigo. Eu fico só aqui assim. Então, a gente faz aqui assim. E vamos para o chão. Tem um exercício que a gente já fazia lá na escola, que é a borboletinha. Ó, a gente pega aqui, junta os dois pés, junta o máximo assim. Ah, professor, eu posso fazer uma borboletinha aqui assim? Não, aí não dá. A gente tem que aproximar um pouco, segurar a ponta dos pés e, ó, faz como se fosse o voo da borboleta. Então, um, dois, três. Se quiser juntar mais, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E, para finalizar, a gente vai fazer com o soço espacate aqui, ó. Abrindo o máximo que a gente consegue. Segurando a lá direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O exercício alonga bastante a parte de trás da nossa perna. E essa abertura que eu estou aqui, né, se eu estivesse assim, não. Mas como eu estou bem aberto, também alonga a parte de dentro da nossa perna. E depois pegar a mão na perna esquerda. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fechou. E, para finalizar, já que a gente já alongou bastante, já aprendeu que o espacate é essa abertura, né, total, no caso, que as duas pernas fiquem todas no chão. Aqui está só a ponta do meu pé. Mas eu consegui, sim, indo e indo, ia chegar o momento que as minhas pernas duas iam ficaram assim, ó, esticadona no chão. Alongadas, no caso, que isso seria um movimento espacate. E o espacate, ele é um movimento que é muito usado na ginástica, na dança, enfim. E tem um movimento que é quando a gente está parado, a gente pula e faz o espacate, que se chama Grand GT. Então, como é que funciona? Vamos começar assim, ó. Parado, a gente vai pular, abrir as nossas duas pernas, o máximo assim, né, e voltar. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Parado. Podemos pegar impulso a primeira vez. Abrir as duas pernas, o máximo que a gente conseguir, e voltar. Porque sempre que a gente vê uma ginástica, uma dança fazendo, essa parra abre um monte. E aí, os juízes que estão vendo também julgam a abertura. Foi uma abertura boa, abertura pouca, foi legal. Como é que foi? Então, ó, de novo. Parado, né? Podemos agradecer, fazer alguma coisa rada. E ir para o Grand GT, que é pular e fazer a abertura. Ah, professor, eu estou fazendo, estou fazendo do outro lado. Jogando a minha perna esquerda, minha perna direita para frente. Né? Perna esquerda e indo para frente. Então, troca. Ó. Agora, joga a direita para frente. Trabalhando legal essa lateralidade. E depois, se quiser tentar aplicar na corrida, correr, parar e fazer. Depois, para o outro lado. Aí, a gente já vai começar a trabalhar o alongamento, a flexibilidade e o movimento da ginástica. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre alongamento e esparcate e Grand GT. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.